Olá meus nobres amigos e nobras amigas do canal do YouTube dos malucos, eis-me aqui mais uma vez para poder falar-vos convosco. Estou parecendo aquele cara escolhendo o professor Remue Sábulio. Bom pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí, por favor permaneçam até o final do vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar essa história. Quando eu falo para vocês que o Brasil é uma fábrica de filme, uma fábrica de histórias impressionantes para ser contada para o mundo, vocês não acreditam em mim. Mas essa história que eu vou contar vai provar mais uma vez que se o governo, seja ele qual for, ou se alguma empresa particular, seja ela qual for, resolver produzir os filmes das histórias que o povo brasileiro já passou, vocês podem apostar que o Brasil, se não é famoso ainda no mundo, vai ficar. E a história que eu vou contar hoje é do coronel António Pereira Lima, que foi o paraquedista improvisado no ano de 1925 no campo de Mártica. O coronel António Pereira Lima, que em 1925 era tenente, simplesmente realizou o primeiro salto de paraquedas do continente sul-americano, o primeiro salto de paraquedas do Brasil, feito no estado de São Paulo. Então fica ligado que essa história você vai viajar, cara. Bom, o que acontece é que no ano de 1925, a comissão das damas da sociedade paulistana, que na época eram tipo assim as socialites da década de 20, elas resolveram se dirigir ao então comandante da força pública de São Paulo, que hoje é a atual polícia militar, o então coronel Pedro Dias de Campos, para que ele tentasse arrumar uma grana para que fosse construído um hospital para amparar as viúvas dos policiais da época, os filhos dos policiais, ou até mesmo fazer o enterro deles, ou cuidar da saúde deles, etc e tal. Porque naquela época a situação no Brasil já era complicada e não tinha tanta assistência médica e enfim. Então precisava-se construir um hospital e essa iniciativa partiu das socialites. Para vocês verem que as socialites de antigamente, elas parecem que eram um pouco mais assim ativas socialmente do que as socialites de hoje em dia, pelo menos é o que se tem notícia, né? O coronel Pedro Dias de Campos, muito prontamente, resolveu atender ao pedido das socialites da época, já que, além de, na ocasião, comandante-geral da força pública de São Paulo, em 1925, ele era também um poliglota, escritor, mestre em esgrima, tinha viajado o mundo inteiro, conhecia bem as táticas de guerra da França, que foi a missão francesa de destruição militar que veio em São Paulo, treinava a polícia militar, o exército, etc e tal. Falei disso já num outro vídeo. Colaborou imensamente para que fosse construído o hospital Cruz Azul. Então, vamos lá. Na década de 1920, o Brasil e a França viviam uma relação muito estreita, cara. A França, como já estava mais avançada em alguns aspectos em relação ao Brasil, tinha, inclusive, paraquedistas mulheres, cara. E uma delas se chamava Jeanette Caillet. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. E o coronel Pedro Dias de Campos resolveu fazer uma grande festividade reinaugurando a Esquadrilha de Aviação de São Paulo, que pertencia à, então, Força Pública Paulista, que é a atual polícia militar do estado de São Paulo. E nessa festividade, a Jeanette Caillet ia assaltar de paraquedas. Seria a primeira mulher a assaltar de paraquedas. Então, para a época, era um evento assim... Nossa, ninguém nunca tinha visto algo parecido, porque até então, a aviação e as polícias e o exército eram totalmente fechados para o universo masculino. Então, o coronel Pedro Dias de Campos fez o evento lá no Campo de Marte, na cidade de São Paulo, e convidou toda a sociedade paulistana da época. Convidou toda a pleia do governo. Então, foi o governador, que na época era o Carlos de Campos, foi todos os secretários, todas as pessoas mais ricas da cidade, e o povão lá também, né, cara? Pra ver o primeiro salto de paraquedas, né? Só que adivinha o que aconteceu, cara? No dia do evento, a Jeanette Caillet mandou uma mensagem para o então coronel Pedro Dias de Campos, dizendo que ela não poderia comparecer porque ela estava doente. E agora? O que ia acontecer, cara? Aí ele ficou desesperado, é claro. Pô, mas tá todo mundo aqui, meu? A imprensa tá aqui, o povo tá aqui, o governador tá aqui. O que eu vou fazer? Aí ele falou, eu preciso de um voluntário. E aí ele olhou pro lado, e tinha um sargento, e ele olhou pro sargento e falou, você é voluntário. Sabe assim, tipo assim, você tá escalado como voluntário, né? E o sargento ia fazer o que, né, meu? Falou, coloca o paraquedas nesse cara aí. Sem pensar um minuto, meu, os colegas que estavam do lado dele pegaram o paraquedas, que era pro corpo da Jeanette, e colocaram no sargento Antônio Pereira de Lima. E esse foi o cara que inaugurou o primeiro salto de paraquedas na América do Sul, no Brasil, em São Paulo. Então a ele nós podemos atribuir um título de herói? Claro que sim, porque o que aconteceu, depois que colocaram o paraquedas nele, como o paraquedas não cabia nele, porque tava projetado pra ser pra uma mulher, entendeu? Colocaram o paraquedas e colocaram nele o capacete também que havia sido construído, é, construído não, costurado, pra cabeça da Jeanette Calhé, que era uma cabeça menor ainda. Então ele ficou com aquele capacete apertado de couro, e aquele paraquedas também todo apertado de couro, e nas pernas, quando foram transpassar as cintas de couro pelas pernas dele, simplesmente apertaram demais, e acabou esmagando essa parte do corpo dele, cara. E ele tava assim aéreo, perdidão e tal, e os caras não pensaram um minuto, porque se eles ficassem ali parados, esperando o coronel Pedro Gese Campos falar, ele podia mudar de ideia e falar assim, não, agora não é mais você, agora é você. E ninguém queria pular de paraquedas, porque até então ninguém tinha pulado de paraquedas, ninguém sabia como que o salto ia ser bem sucedido ou não. Pegaram o Antônio Pereira de Lima e simplesmente jogaram dentro do avião, cara. E o mais louco, mano, é que o piloto do avião não era brasileiro, era americano. O nome desse piloto era Orton Rover, cara, e ele não falava o português direito, entendeu? Então ficou uma coisa assim, inusitada, mano. Assim que jogaram o Antônio de Lima dentro do avião, o Rover já acelerou a aeronave, a aeronave já decolou e lá em cima, o Antônio Lima ainda meio que perdidão assim, e falou, por que que tá acontecendo afinal, né? Falaram pra ele, vai, salta aí a hora de você saltar. E o Rover, né, que não falava o português, falava, Aí ele começou a levantar em direção à asa do avião e segurou nos dois tubos que prendia as duas asas do aeroplano. Nesses dois tubos aqui, ó, ele tava sobre as asas do avião, e com a mão presa nesses dois tubos aqui. Aí ele caiu na besteira, ele contando que era besteira de olhar pra baixo. Quando ele olhou pra baixo, cara, ele viu toda aquela altura, ele falou, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E aí o Rover, sir, salte, salte. Aí ele falou, não, não vou saltar, não vou saltar. O que que o Rover fez? Pegou o avião e vum, colocou o avião de ponta-cabeça. E o Antônio Lima despencou lá de cima, cara, por causa, né, meu, da pressão atmosférica, força da gravidade, sei lá o que que foi. Ele caiu, cara, caiu, uaaaaaah, despencando lá de cima. E o paraquedas tava programado pra abrir, né, determinada altitude. E o paraquedas, puff, abriu. Quando o paraquedas abriu, cara, as tiras de couro que tinham sido presas esmagando lá, essa parte do corpo dele, cara, simplesmente fez assim, ó, tá, travou o negócio, mano. O cara não sabia se ele sentia medo de tá caindo ou se ele sentia medo de tá sendo esmagado lá nessas partes aqui, saca? Aí o que aconteceu, cara? Ele não sabia pilotar o paraquedas, entendeu? E foi despencando, despencando e caiu em cima da capota de um carro, cara. E a capota do carro era de lona. Toda branca, assim, bonita, né, meu? Antigamente tinha aquele escaliambeck no capota de lona. E ele caiu, perfurou a capota e caiu no banco. E aí os caras já correram lá, pegaram ele, arrancaram o paraquedas e levaram pro palanque, mano. Aí todo mundo, né, é, puta assalto incrível, tal, não sei o que. E o cara, velho, tá assim, ó, meio tonto, atordoado, né? Aí o coronel Pedro Dias de Campos, cara, do lado dele, assim, em cima do palanque, bravo pra caramba, né, olhou pra ele e falou assim, Sargento, você pulou de perna aberta. Era pra você ter pulado na posição de sentido, cara. Como que iria fazer isso? E aí o coronel concluiu assim, você vai pagar a capota do meu carro. Cara, você acredita que o sargento caiu de paraquedas em cima da capota do carro do comandante, mano? Não, fala sério, se isso é ou não é uma coisa pra um filme, velho. Ai, cara, eu até suei aqui, mano. Nossa senhora, velho, que história muito louca, meu. E aí os jornais acabaram depois noticiando que foi um salto incrível, tal, e que ninguém nunca tinha visto coisa parecida. A Jeanette Keller acabou caindo depois no esquecimento. E o Antônio Pereira de Lima, ele se tornou um herói nacional. Só que, como tudo na vida, cara, nada é perfeito, entende? E Deus tem planos secretos para todos nós, a gente nunca sabe como vai ser o nosso futuro, o nosso amanhã. Por isso que eu falo pra vocês que não adianta a gente ficar sofrendo com antecedência, né? Sobre aquilo que a gente imagina que vai ou não acontecer, né? E acabou acontecendo que o Antônio Pereira Lima, ele envelheceu, e a esposa dele teve um derrame cerebral e ela ficou de cama por muitos anos. E nesse tempo, ele na Revolução de 1930, num dos combates, acabou perdendo a visão e ficou cego. E uma das coisas que mais entristeceu a vida dele foi que ele perdeu a netinha de um ano que ele tanto amava e que, infelizmente, não sobreviveu. Isso o abalou profundamente. Ele acabou, depois do final da vida, sendo amparado pelo Hospital da Cruz Azul. Foi onde ele faleceu. E o mais interessante, vocês veem como é a história das pessoas, né? Ele foi escalado como voluntário, acabou fazendo um salto totalmente maluco, de paraquedas, coisa que ele jamais esperava que fosse acontecer. Se tornou um herói por acaso, né? Vamos dizer assim, forçadamente. O dinheiro pra construção do Hospital da Cruz Azul foi angariado com esse evento do salto de paraquedas. Foi construído o hospital. Pedro de Jesus Campos também se tornou um herói depois. E, mais tarde, o Antônio Pereira Lima veio a falecer no hospital, que ele, ocasionalmente, acabou participando do evento. Então, vocês veem que a história é muito louca e isso daria um filme, cara. Um filme, assim, pra quem ama aviação, saca? Eu acho que seria um dos melhores filmes que os caras já teriam assistido no Brasil, entendeu? Mas, eu não sei, acontece um problema com o cinema brasileiro, cara, que os caras não conseguem fazer esse tipo de filme, sabe? É tudo filme chato, tudo filme sem pele em cabeça, tudo filme com histórias, assim, que não acrescentam nada, ou acrescentam muito pouco, né, melhor dizendo, na vida da gente. Filmes que não dá pra você exportar pro mundo, sabe? Mas esse filme aqui, com certeza, seria um filme muito louco, meu. Eu quero falar pra você que essa história, ela tá nesse livro aqui, chamado Polícia Militar, Asas e Glórias de São Paulo, escrito pelo meu amigo pessoal, o Coronel Edilberto de Oliveira, que hoje está com 106 anos de idade, super bem, super lúcido. Ele tem um blog, você pode acessar o blog dele, chama Memórias de um Veterano. Vou deixar aí o link na descrição desse vídeo pra você acessar. Se quiser conversar com ele também, ele responde super bem. E, além dessa história, tem muitas outras histórias nesse livro que, se você quiser encontrar, tem por aí pra vender. Inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo se você curtiu esse vídeo, compartilhe com uma só pessoa, porque isso já ajuda demais. E, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho